O biólogo que lá foi me trouxe um relatório de 189 folhas contendo as espécies de vegetais e de animais que ele encontrou na fazenda, propriedade de 700 hectares. Aquilo me chamou muita atenção, então para a gente é muito importante, meu pai que é o precursor da fazenda, não gosta, nunca gostou de derrubar, de fazer desmate, até foi motivo de muita conversa na cidade, lá se vocês não desmatam, isso para nós hoje é um orgulho. Falar isso há 20 anos atrás era um pecado para o meio, hoje é um orgulho, nós preservamos mais da metade da fazenda e com esse relatório do biólogo eu quero tentar monitorar anualmente as espécies que lá habitam e tentar que isso fique de forma sustentável, porque o empreendimento que não consegue se manter no meio ambiente de forma sustentável, ele não tem nenhum tipo de futuro em 5 ou 10 anos. Olá pessoal de vinhos e prazeres, hoje estamos com mais um programa de mais uma novidade aqui que eu até hoje não entrevistei ninguém do Triângulo Mineiro e agora começando com a vinícola ar puro e também o fato de estar em outro estágio, eles ainda estão construindo a vinícola e utilizando acho que o mais que existe de tecnologia possível na plantação e no cuidado com as uvas e isso deve gerar muita informação e vir os bons também né. Então vou conversar aqui com o Valério e ele vai me contar aí como é que começou a ideia e quais são os planos para o futuro e vamos lá Valério que apesar de mineiro está morando e trabalhando em São Paulo. Obrigado pelo convite, eu já conheci o canal do senhor, a gente assistiu quase todos os vídeos, gostei muito da iniciativa porque é alguém que gosta de vinho e está perguntando para o pessoal que está tentando fazer vinho como é que vai sair lá na frente. Nossa casa é um pouco mais sujeira porque a gente ainda não tem os vinhos né. Pois é. Mas é isso, a gente, sou lá natural de Uberaba, Minas Gerais, a gente está situado ali no Triângulo Mineiro, uma região bastante conhecida por Zebul, Gado Zebul e agora muito cana, tem muitas vizinhas em volta, milho e soja. A gente está lá, a gente está lá com uma cidade com 280 mil habitantes de um lado, Uberlândia com 800 mil no outro, estamos exatamente na BR que liga São Paulo a Brasília, um fluxo gigantesco de carros ali, média de 30 mil carros por dia passa na porta da fazenda, pista dupla, fora a fora e na pandemia, de novo, sou de lá, a gente mora em São Paulo, e na minha família, a propriedade da minha família, do meu pai e da minha mãe e estou no mercado financeiro, a gente atua aqui na gestão de fundos de investimento já há alguns anos. Mas nunca perdemos aí a, uma vez na roça, sempre na roça, a gente sai da roça, mas na roça não sai da gente, né. E durante a pandemia, o senhor me perguntou não, mas eu já vou introduzir como é que a gente teve essa ideia, né. Durante a pandemia, no dia 10 de março de 2020, quando a gente teve que todo mundo se adaptar aí, como viver novamente, né, a gente tinha a fazenda lá. Então, mudamos pra lá, eu, minha mulher, dois filhos, dois filhos pequenos, meus pais já estavam lá, meus irmãos também. Somos uma família de cinco irmãos e fomos pra fazenda. Então, foi, bom, primeira opção, chegamos lá e a fazenda já tinha alguma estrutura pra receber a gente, a gente conseguiu ficar por lá, mas eu tive que fazer algumas adaptações nela pra eu poder continuar trabalhando. Notadamente, o principal item que eu tive que investir lá foi a internet. Tem que ter a internet com sinal decente, né. A gente, nossos fundos aqui são pulgados 24 por 7 em todos os mercados, então eu não precisava ficar contactável. Então, fiz o investimento lá de internet e aquilo foi uma coisa, é difícil, porque eu tô no meio da fazenda, sinal, é chuva, é vento, são coisas que pra nós que estamos aqui em São Paulo não tem esse problema. Mas lá eu tive que aprender a fazer as coisas do zero. Tivemos que fazer uma torre lá pra receber o sinal de internet, e não chegava sinal, e dava o vento, cortava o rádio. Então, nunca esquecendo que é uma fazenda, né, São Paulo? Fazenda é sempre fazendo. Quem tá assistindo aí e acha que a alface tá na porta do Pão de Açúcar, não é não. Isso é uma vida grande, essa alface tá lá, né. Então, a gente teve que, eu tive que fazer esse investimento lá, sou um sujeito meio inquieto aqui no quesito conformismo, né. Por que que isso aqui não é assim, por que que não é assado? Sempre tomamos vinho, a nossa família, família de italianos, sempre fomos bebedores de vinho. Se era de qualidade ou não, a gente nunca soube, então, bebi de tudo que tava na mesa, desde a época que só tinha liboframista no Brasil, né. Então, eu venho bebendo disso há algum tempo, e aí sentado lá um dia, a gente tem uma área da fazenda lá, que é uma churrasqueira com a piscina. Pra você ter noção, Uberaba é uma cidade quente, é uma cidade que tem 39, 38 graus facilmente, mas a fazenda tá um pouco mais alta. A gente tá ali num vale, pega 860 metros de altitude, e a gente sempre percebeu que a noite era muito frio. Só que como a propriedade tá na mão dos meus pais há mais de 30 anos, isso é uma coisa bastante empírica, ou seja, tem frio à noite, ok, mas o que que eu faço com isso, né. E aí, a gente percebeu que não conseguia fazer churrasco lá na piscina. Muito difícil, eram muito poucas vezes que a gente ia fazer churrasco na piscina, mas aquilo ficou, como diz o outro, empírico, né. Aí, num belo dia, eu falei, escuta, eu vou comprar um termômetro pra cá, né. Aí, entrei no Mercado Livre, comprei um termômetro, só que eu comprei uma estação meteorológica. Eu gosto muito de tecnologia, sou muito curioso com tecnologia. Eu comprei essa estação meteorológica, e quando o cara me vendeu, um sujeito do Paraná, eu falei, escuta, tá tendo um estudo aqui, você paga 50 dólares por ano, você pula pra sua estação no MIT. O MIT tem uma divisão que se chama MATLAB, TeamSpeak, é uma divisão de pesquisa do tempo, e se você pagar, eles vão te colocar no estudo pra você fazer o microclima na sua região. Falei, opa, 50 dólares, vamos nessa. Paguei 50 dólares e tirei uma coisa, acertei em outra. Quando eu comecei a vir os relatórios, e, de novo, eu sou um aficionado por dados, eu comecei a coletar esses dados lá em 2020. Isso foi, se não me engano, abril, maio de 2020, eu comecei a coletar esses dados. E, por incrível, pareça, quando a gente olha aqui no iPhone, a gente vê a temperatura aqui hoje, né? Mas a gente não consegue mensurar isso com o passado ou projetar coisa com o futuro. Então, começou a chegar lá pra mim, ó, você tá com 37 graus de noite, dia, e 12 graus de noite. A amplitude ali começou a ser com 12, 14, chegou até 18 graus em determinados dias do ano. Eu fiquei com aquilo casquetado, falei, poxa, 800 metros de altitude, venta pra cacete. A gente vai colocar agora lá uma pá eólica, a gente conseguiu, com os nossos estudos, identificar uma oportunidade de geração de energia eólica. Não vai ser comercial, mas... Claro. Pelo menos uma geladeira eu desligo da tomada lá, né? Então, eu comprei esse negócio e fiquei com aquilo na cabeça. Putz, o que eu posso fazer aqui, né? Tô aqui, meu pai tá bem estabelecido, criação de gado é uma criação rústica, taquei, mas eu preciso fazer alguma coisa aqui. Aí, um belo dia, assistindo o Globo Rural, gosto muito de assistir o Globo Rural, aliás, o Globo Rural é o programa mais visto por gente de São Paulo, capital. Fiquei sabendo disso porque a gente teve um cliente que mexia com medição de audiência, ele me disse que o Globo Rural é o programa mais assistido por grandes capitais, ou seja, o cara da fazenda não tá muito interessado naquilo que eu diria a dia dele, mas o povo da cidade tem um sonho sempre de ter um sítio, né? O sonho do cara daqui é, na sexta-feira, sumir de São Paulo, né? E aí, eu não sei se o senhor é o mesmo, mas na sexta-feira, na sexta-feira, né? Porque é a linha da pímpada aqui, né? E aí, assisti o Globo Rural, tava passando as reprises, porque eu tava sem produção nova por causa do Covid, e, pimba, me chamou a matéria da Epamig, no sul de Minas, que estava lá o Murilo Regina. E o Murilo Regina falando, ó, eu fui pra França, fiquei lá um apá de ano, fiz lá uns meus estudos, genealogia, vitilocultura, e voltei pro Brasil, identifiquei que a gente tem o mesmo clima da França, só que na hora errada, pra cultivo de uva. Então, ele começou os estudos dele lá na Epamig, e identificou que poderia fazer uvas de qualidade no sudeste brasileiro, e começou os estudos. Aí, a história, tá todo mundo já meio que calejado, e aquilo falou, opa, peraí, vamos ver se esse trem funciona pra mim aqui, né? Na segunda-feira, imediatamente, a seta da manhã, eu disparei lá uns e-mails, e me respondeu a Isabela Peregrino, que é uma enóloga hoje, conhecida aí do sudeste. Ela estava na Epamig ainda. Escuta, Isabela, eu sou um fazendeiro aqui, estou numa propriedade quente, alta, eu já tinha feito as análises de solo, por acaso, eu gosto de tomar decisão com dados que me fazem errar menos. Então, eu fiz lá a análise de solo da propriedade toda, já que cataloguei aquilo, coloquei no nosso banco de dados, e venho fazendo todo ano, pra ver o que eu jogo de cálcio, o que eu jogo de fósforo. Passei aquilo pra ela, falou, Valeró, preliminarmente, você tem algumas condições aí interessantes pra se cultivar logo, mas eu sugiro você contratar um agrônomo pra poder igualitar isso, né? Pois não, ela me indicou algumas pessoas, aí me indicou o Murilo, que tinha aberto, já estava com a Bitácia, o grupo dele, tem o grupo Bitácia, tem o pessoal aqui, me deu uns 5, 6 nomes, o primeiro que disse quem foi o Murilo. Escuta, a situação é essa aqui, estão no meio da pandemia, tá todo mundo isolado aqui, você tem como mandar alguém aqui? Falei, vou te mandar. Aí a gente despachou lá o Otávio, e o Gabriel. O Otávio hoje tá com a Avenida da Terra Nossa, que tá fazendo um vinho excepcional, na minha opinião. E despachou o Gabriel, que é um genagrônomo da Bitácia, foram os dois na fazenda, identificaram, falaram, Valeró, realmente tem grande chance de fazer um vinho de, vinho não, de cultivar uma uva de qualidade. Então, você tem aqui dias ensolarados, noites frias, mas você tá em um verano, né? Eu falo, Gabriel, só vai saber, só temos um jeito de saber, plantando, vamos nessa. Aí, seu Alberto, um hectare? Não, não vou fazer um hectare, vamos experimentar, pra daqui quatro anos ver o que sai. Eu não sou um cara que gosta de chá e nem de café muito frio, vamos esquentar isso logo e vamos partir logo pra cinco hectares. Eles me chamaram de doido lá, mas, pra quem saiu do Uberaba 98 com a mão lá frente, lá atrás, tá aqui na Faria Lima, isso é mais um adjetivo. Então, aí eu comecei a estudar um pouco mais esse negócio. De novo, eu sou bebedor de vinho, o dever é catena. Sou o cara dos catena, vamos dizer assim. Mas tem casos ao Brion, tem casos do meu chatulatu, já tomei isso tudo e não tem nenhum problema de falar que já tomei dos mais caros até os mais baratos e hoje eu sou o cara que me é de tudo. Aí comecei os estudos. Escuta, eu não sou vitílicultor, não conheço de uva, não conheço nada disso, mas eu tenho que me cercar de profissionais que vão me dar o suporte pra isso. Aí eu contratei a Copercitos, que é uma cooperativa grande no interior de São Paulo, que falei, escuta, eu preciso que vocês vá lá e me façam um mapeamento aéreo da área onde eu vou plantar. Eu quero saber onde é que está as enxurradas, eu quero saber onde é que está o relevo que eu trabalho hoje não é mais de topógrafo, você manda esses drones aí. Aí eu estou, o Copercitos me voltou com o Orton Mosaico, aquela coisa toda, aqui tem tanto de estúdio, aqui tem tanto, aquilo foi começando, o vinho é uma coisa que vai te apaixonando pelas beiradas, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas ele vai te chamando ali, você fica obrigatório nesse negócio, né? E é isso, Alberto, eu fui lá, rapaz, eu comecei a botar tecnologia nisso, comecei a coletar dados, ó, eu tenho a temperatura tal, eu tenho tanto de vento, eu tenho um solo mais ácido, é um solo arenoso, eu tenho aqui essas enxurradas, comecei a me cercar de informações, e aí eu fiz um negócio inusitado, nossa família, somos cinco irmãos, cada um tem os seus agregados, né? Então a gente forma ali quase 30 pessoas facilmente. Então eu comprei todos os vinhos do sudeste, tudo que estava disponível para comprar, eu comprei, três de cada, quatro de cada, vamos tomar isso tudo aqui e ver o que é que a gente gosta mais ou menos, né? Claro. Aí o senhor pensar de vinho brasileiro, a gente tomou tudo, do sul também, comprei quase tudo para conseguir. Pandemia, fechado, quatro horas da tarde, o mercado fechava e virava assim. degustação, né? Então eu peguei esses vinhos todos lá e comecei a beber. Escuta, você gosta mais disso, menos daquilo, tem gente que gosta mais daquilo do outro. A conclusão que eu cheguei é o seguinte, tem muita coisa boa no sudeste, quatro, cinco anos de experiência de vinhos é muito pouco tempo para chegar nesse nível de qualidade que está vindo. No sul, está saindo cada coisa no sul, impressionante. Antes de eu estar eu tive uma empresa antes da que eu estou hoje e essa empresa era meia portuguesa e meia brasileira. E essa meia portuguesa era detida lá por 30 famílias portuguesas, era uma sociedade anônima. E das 30 famílias portuguesas, 18 tinham vinícolas. Todos os meus antigos sócios, que são meus amigos até hoje, eu visitei todos lá. A gente foi sócio desde 2003, 2005 até 2010. Então, quando eu ia a Portugal, a visita era em vinícolas. Mas nunca com o Mies de ser sommelier ou de ser móvel, não tem capacidade para isso. Mas de bebê, eu tenho capacidade. Então, eu passei 10 anos. É uma boa lidar. É uma capacidade boa de processamento de vinhos aqui. E aí, bebi de tudo em Portugal lá. Portugal, Espanha. E aí, voltando aqui para o Brasil, eu comecei a fazer essa coleta de dados e comecei a ver que tipo de coisa que a gente ia fazer ali. No nosso research local, research familiar, se o senhor gosta muito daquilo, resolvendo. Plantar cirrá. Plantamos em setembro de 2021. Cinco hectares. Cirrá, Marcelin, Sauvignon Blanc, Marsani, que é uma uva que eu gosto muito de tomar. No Brasil, não acha para comprar fácil. Eu consegui comprar alguns lá daquele chapotier francês do Rony. Eu plantei também Cirrá, Marsani, Marcelin, Sauvignon Blanc. Exatamente. Plantei essas variedades. Depois disso, a gente colocou Chardonnay, não. Chardonnay, não. Lá, o Murilo acha que lá eu vou me dar mal com o Chardonnay, mas como eu sou temoso, pode ser que eu planto no ano que vem. Esse ano, a gente está plantando, agora, começa em agosto. Isso foi, desculpa, setembro. Quando eu vi que o negócio não dava mais para voltar para trás, eu já estava lá com os meus cinco hectares, escuta, eu não posso ficar aqui, formiguinha, estou incomodado de sair aqui com quatro, cinco, dez mil garrafas, não, vamos fazer um negócio que estou melhor. Aí eu liguei lá para a Vitássica, escuta, o que sobrou de mundo aí? Aí eles falaram, Valério, não é assim, não, vamos plantar o que dá e vamos nessa. Aí, seu Alberto, mandei bala em Cabernet, Sauvignon, Cabernet, Tempranilo, Malbec e Vionier. Quando tem dezembro, se era setembro, ele ia parar por aqui, eu, estava com a equipe bem informada lá, consegui fazer o plantio de dezembro com essas variedades. Então, eu estou hoje com esses cinco hectares e aí comecei a ficar preocupado, porque as pessoas tomam as decisões de negócio delas baseadas em informações locais. Eu cheguei para o pessoal da Netafim, que está nos assessorando lá na irrigação, e perguntei, escuta, eu quero saber quantos litros d'água vai aqui em cada linha. Mas não, não é possível, é óbvio que é possível, se eu botar um hidronto em cada linha, eu vou saber. Então, eu fui, eu fui, tive uma dificuldade grande de botar nas cabeças das pessoas que eu queria algo novo. Eu quero saber quantos litros d'água vai aqui, eu quero saber quantos litros de adubo vai, e baseado em dados, o senhor sabe, o senhor é engenheiro, o senhor tem condição de planilhar, né? Botar no Excel ali e ter um pouco mais de dados. Então, eu comecei a colocar coisas que ninguém ainda tinha para colocar. O que eu tenho lá hoje? A gente tem sensores em todas as cascas. Eu comprei sensor de umidade do solo, eu comprei sensor de condutividade elétrica para saber se aquela quantidade de adubo está sendo jogada na água, não é só irrigação, mas perde irrigação. Eu comprei umidade, comprei de, são cinco sensores, a gente tem umidade, condutividade, esses sensores, então todos eles tem uma placa solar que alimenta o sistema de energia, capta aquilo, a qualidade da água, pH da água eu tenho também no meu tanque, e eu fico puxando informações, velocidade do vento. Hoje, por exemplo, agora na fazenda está com 32 km por hora lá hoje, o meu encarregado falou, vou pulverizar, mas não faz sentido. Vai voar tudo, né? Então, não faz sentido. Então, são coisas que o empírico tem que fazer, vamos fazer. E aí, eu comecei, agora que eu tenho aqui a internet no vinho do todo, eu tenho o sensor do vinho do todo, eu vou começar a mensurar e comparar as coisas. A gente pegou um drone, esse drone voa toda a propriedade e começa a bater determinadas fotos em pontos focais. Essa semana, com outra semana, eu começo a medir o tamanho de folha. Roberto, eu estou fazendo uma coisa aqui que não é comercial. Se custar 200 ou 50 reais, a gente não tem ainda noção, mas que eu vou ter dados para tomar decisões melhores para a produção dessa roupa, isso é indiscutível. Eu tenho hoje dados de curva. a insolação, eu estou medindo watts por metro quadrado. A insolação faz parte do negócio. Então, o meu sistema começou, eu peguei meu pessoal de TI, fiz um aplicativo. Esse aplicativo, hoje, eu sei o diário que está fazendo, o que está jogando hoje, o que não está jogando. o Gabriel da Vitácia passa o cronograma fitossanitário para a gente, tudo tem que ser seguido. Estou ainda implementando essas coisas para saber se a minha rua tem condição de ser melhorada com a tecnologia que ela tem, não depender somente de uma visita de um técnico no final de semana. Sim. Então, está nessa pegada aí. O nome Arturo, o meu pai que deu o nome Arturo, foi um comerciante muito habilidoso, e a gente parambular uns nomes para ele e falou assim, putz, a gente tem 50% da fazenda aqui, uma fazenda relativamente grande, são 800 hectares, 700 hectares. 700 hectares, 400 são mata nativa. Então, é natural que a gente vê lá, anta, onça parda, louco-guará, viadinho, a gente já viu bastante, tatu, galinha, são animais que para a gente é natural, mas que a pessoa que vem da cidade é totalmente ecológico, já é ecológico. Então, já que eu não posso desmatar, aliás, eu até poderia desmatar, mas hoje o tema está tão sensível que eu vou usar isso a meu favor, vamos utilizar isso aqui. Aí, meu pai, vamos botar o nome Arturo. Pum, pegou. É um nome legal, está lá. Então, a vinícola, seu Alberto, a ideia é tentar fazer algo diferente numa região diferente, eu fiquei muito, muito impressionado com o Bárbara Eleodora, com o Gaspari, com o Estela Valentino, aqueles meninos ali de Andradas, da Casa Geraldo, aquilo é uma coisa inexplicável que eles estão fazendo ali. Vinha espetacular. estão fazendo um trabalho inexplicável para quem bebe vinho. Então, eu falei isso tudo aí, liguei com o pessoal, não conheci ninguém, liguei com o Guilherme, não me lembrava, escuta, eu quero beber mais do seu vinho, mas vai lá, não estou pronto. Então, com o Aspari, no Sul também, então, aquilo ali foi uma ideia de gente inquieta, um pouco doido, a gente é um pouco doido, não sou doido, completamente doido, mas, na minha loucura, tem dado certo, os outros 46 anos, e virou a vinícola, está lá, meus irmãos estão me ajudando, minha esposa é uma profissional de RH, a gente percebeu que o nosso gargalo ia ser gente, e no meio do caminho ali, a gente falou, bom, a gente está numa propriedade que era boi, soja, milho, e as pessoas em volta não sabiam mexer com isso. Então, desenvolvemos um instituto, está em fase de implementação, me chamam Instituto Airpul, legal. Eu estou muito bem sucedido em São Paulo, então, eu preciso começar a pensar e devolver um pouco para as pessoas que vão nos ajudar lá, porque no futuro, a gente vai virar um dos Estados Unidos em termos de mão de obra, a gente não vai conseguir que as pessoas vão lá com dois salários mínimos, isso não vai existir no próximo cinco, dez anos. As pessoas hoje, elas não querem mais ter as coisas, elas precisam pertencer, eu não quero mais ter carro, eu não quero mais ter casa, eu não quero mais ter roupa, esse é o nosso consumidor de dez anos, então esse pessoal vai ter que estar engajado comigo. Claro. Então, se eu quiser que saia alguma coisa de qualidade, eu tenho que as pessoas que estão lá pertencerem àquilo, então a gente vai criar um instituto, vai capacitar as pessoas, eu não vou fazer isso aí para inglês, não, esse negócio, os caras fazem consciência pesada, eu faço porque eu não acredito em mão de obra nos próximos dez anos, a mão de obra que eu falo é, você ficar pagando algo a menor para poder ter um sonho, ou você está criando o sonho de alguém, ou você está fazendo o seu próprio sonho. Eu acredito que essa injeção mundial de dinheiro que teve aí no mercado, devido a Covid, ela mudou a relação de consumo, as pessoas não acordaram para isso ainda, mas as pessoas que vão trabalhar conosco, na poda, na capina, tem famílias na turma, eu fiquei muito incomodado de pagar lá R$ 1.500, R$ 2.000 com o cara que tem uma filha de dois anos, fiquei muito incomodado com aquilo, não está certo, não é que eu estou ganhando demais, ele está perdendo demais, mas é que o camarada não tem ainda instrução para ganhar mais, então eu quero que ele ganhe mais, eu quero dividir o bolo, e eu tenho certeza que dividindo o bolo o meu negócio vai sair no vinho de qualidade, eu tenho certeza absoluta, me espelho aqui em Jorge Paulo Lema e pessoal do 3G, se você acha um talento, cria ele, distribui, passar conhecimento, vai ser muito mais negócio no futuro do que ter lucro, então lucro eu já tenho, a gente vai ter em qualquer momento, mas eu preciso que as pessoas fiquem engajadas comigo, eu preciso que elas, eu quero trabalhar lá, eu preciso trabalhar lá, para fazer isso eu preciso ter um lado aqui social que vai funcionar e não para o inglês ver, está cheio de negócio que o inglês ver, eu não quero isso não, é isso, a minícula é essa, se vai sair vinho a gente não sabe, mas quórum para beber nós temos, quando a gente vê um pouco mais do mercado de vinho, a gente tem metade do gualho do luar em termos de área plantada, ou seja, não é nada, não é zero. E me diga uma coisa, como o mineiro você achou o pão de queijo bom aqui em São Paulo também? não, aqui você chega na padaria, quando o senhor pede o pão de queijo ele esconde atrás da coxinha, ele fala, esse mineiro vai me reconhecer que eu não sou pão de queijo, não tem, sai com a vinho, sai com a vinho, olha o mineiro ali que não é pão de queijo, não tem, muito bom lugar, muito bom a conversa, eu quero fazer um convite para o senhor quando o senhor estiver por lá, passa lá, o que a gente está fazendo hoje? a gente está começando a abrir lá para o Eno Turismo, a gente não tem vinho ainda, mas eu liguei e pedi autorização para algumas pessoas para me vender o vinho deles lá, vender quando eu falo degustar, eu não quero ser um revendedor de vinho, eu quero mostrar para as pessoas o que pode sair ali. Aquela vinho com a Verrond, meu Deus, qualidade aquela. Um cirrá lá, espetacular. Meu Deus, o Sauvignon Blanc dele de rosquinha, que espetáculo do vinho. É verdade. De novo, me chamou muita atenção. Estela Valentino lá do seu propósito, puta vinho. Os da Casa Geral, eu não consigo identificar defeito naqueles caras ali. Inclusive, aquilo é feito com carinho, com amor, com estudo, é muita porrada que eles tomaram na vida ali que eu pudei fazer para o que estão fazendo hoje. Então, a gente está abrindo para começar a testar o Eno Turismo, estamos fazendo um wine bar lá em frente do Rio, é um local muito bonito. Se o senhor estiver passando por lá, me avisa. vamos lá, aquilo levou o coração de mãe, sempre cabe mais um. A pandemia ficou ali 35 pessoas ali, parecia uma família toda, uma confusão danada, mas saiu tudo certo e saiu a unicula. acho que em 2024 a gente saiu uma coisa lá. Tem muita carne de porco boa também, né? Ah, isso tem. Se apertar, tem de tudo lá, viu? está ótimo, tá ótimo, então, eu quero conhecer o vinho de vocês também, né? A gente fica ansioso para... Vocês devem estar doidos, né? Para ver o cheirinho da coisa, né? Nem que seja um vinho mais simples no começo, porque leva mais tempo para... Roberto, eu vou extrair o que pode, o que um terroir permitir, eu vou extrair. Agora, a gente brinca lá no Berá, vai ter uma família muito querida lá, a gente brinca com os Borges, e eu falei, explica para a Borges entender, porque o Borges tem que entender mais lento, então, é uma expressão lá, eu quero aprender, mas eu quero aprender o seguinte, para mim, por quê? O meu sobrenome vai ser Valé, por quê? Por que você faz assim e não faz daquele outro jeito? Então, eu acho que vai ser alguma coisinha. Claro. Dado os nossos rios de Minas Gerais ali, eu não tomei ainda, mas sai um vinho muito bom lá de Sacramento agora, do pessoal de Franca, eu não tomei ele ainda, mas está aí, saiu, está fazendo. Bom, eu agradeço aí a tua explicação e espero, estou torcendo aqui para tomar o vinho de vocês aí, logo, logo que puder, né? Quando o senhor ficou lá, o senhor leva o senhor mais gosta para ver o que vira. Vou deixar. Bom, Valéria, eu gosto desse do Sudeste, gosto desse daquilo, mas a gente toma para ver o seu gosto desse parque com o nosso. Se não bater, nós vamos comer uma carne de porco lá, tranquilamente, sem nenhum problema. bom, Valéria, eu agradeço a sua participação aqui no Vinhos e Prazeres e quem gostar do vídeo, curta e coloque um, seguir, que cada vídeo que aparece é avisado sobre isso. Então, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela tua explicação e vamos esperar o teu vinho chegar aqui, né? Eu agradeço, Alberto, estou passando por lá, me avisa, não vou passar um final de semana lá. Vinho não tem, mas boa vontade tem, viu? Tá jóia, bom almoço para vocês aí. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.